Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. No último domingo teve a primeira edição dos Baixos Tapes. Foi no Campo Recanto da Lagoa. Teve diversas pessoas de fora da cidade que vieram para prestigiar o evento. E além disso o evento também foi beneficente. Então esse evento beneficente arrecadou muitos quilos de alimento. E esses alimentos foram divididos entre duas instituições da cidade. O Abrigo Municipal e o CAP. Então fica aí, a gente está fazendo, assim como a gente fez a cobertura, fizemos o registro também das doações. E a gente tem que agradecer mesmo aqui para o CAP, as vozes, a caralhaça, a gente tem certeza nisso. Muito obrigada. Então gente, está aí a doação que a gente fez aqui para o CAP, arrecadando do nosso evento aí. Fizemos domingo. E graças a Deus vamos ter mais eventos aí para poder ajudar mais ainda eles. Que todo mundo precisa. Já gostaria de antemão de parabenizar a Junior Tunis, Jordan, que foram os organizadores, juntamente com um grupo grande de patrocinadores, mas eles foram idealizadores desse projeto e também desse grande evento que foi o Baixo Status, que sem dúvida nenhuma vai entrar já no calendário Tapense. Tchau.